Valeu, 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 minha consagrada, valeu, valeu, meu consagrado. Sexta-feira, dia 3 de maio, estamos aqui ao seu lado mais uma vez no Spotify, no meu canal do YouTube, para o nosso horóscopo do dia. Lembrando que aqui no meu canal você já encontra o nosso podcast, né? Que estreamos ontem, conversando com o repórter Arnaldo Duran, tá bom? 3 de maio é dia mundial da liberdade de imprensa, dia mundial do sol, ô sol, vê se não me esquece, dia de São Felipe e São Tiago, dia do pau-brasil e dia do sertanejo. Aniversariantes famosos, famosos digo melhor, Aguinaldo Raiol, 84 anos, Bruno Mazeu, 47 e Juliana Alves, 42 anos de vida. A Cícera Gomes nasceu em Fortaleza, do Cícera. Então, minha querida, o seu solar é peixes, lua capricorniana e o ascendente gêmeos, tá? A Quínia Santana, João Bidu, bom dia, sou de gêmeos, gostaria de saber se eu e meu namorado vamos voltar. Eu estou sofrendo muito, vontade de morrer. Obrigada e me responda, por favor. Ah, ele é do dia 29 de junho, portanto, câncer. E aí tem uma combinação complicadinha em Quênia, porque gêmeos ocupa a 12ª casa astral de câncer, né? A complicada, misteriosa e embaçada 12ª casa astral. Por esse aspecto, né, pelo aspecto astrológico, eu digo que são pequenas, hein? São pequenas as possibilidades de reatamento entre vocês, tá bom? E a Maria Gomes, manda aí uma simpatia, por favor, amado João, para sair do meu caminho. Pessoas que não acrescentam nada. Pode deixar, Maria, que eu mando, valeu? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Valeu, bebê, valeu, papai. Mais uma vez aqui, com a graça de Deus ao seu lado, hein? Para conferir o horóscopo desta sexta-feira, 3 de maio. Sexta-feira de lua minguante no signo de peixes. E como diz a Ângela Silva, que mandou seu comentário aqui, Eu decreto, eu declaro, eu aceito, eu recebo, eu mereço gratidão. Valeu, Ângela. A Maria José pede uma simpatia para destravar a sua vida sentimental. Logo após peixes. Valeu, Maria. O que eu desejo pra você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria. A Aries Marte continua ativo no seu signo, hein? E além de contar com pique para ir atrás do que quer, Vai ter também confiança de sobra para consagrar conquistas. À tarde, a lua pode até atrapalhar, mas em sintonia com o sol, Revela que será propícia para encher o bolso. No amor, surpresas positivas, cor cereja. Palpite 52, 45 e 34. Touro, touro, vem que vem com João Bidu. Seu jeito fica mais receptivo, mais sociável e as estrelas garantem ótimas energias para você se destacar, encantar e atrair boas amizades. No trabalho, não vai faltar garra, hein? Muita sintonia no amor. A cor é goiaba. Palpites 12, 46 e 48. Gêmeos, é isso aí, bebê. Cestou bem cestado para o seu lado, hein? A lua aponta um dia perfeito, sem defeitos, Para você exibir as suas qualidades e cair nas graças da chefia. Talvez tenha que agir com um pouco mais de sutileza, Mas você só tem a ganhar com isso, tá? O amor fica cheio de estímulos. Cor amarelo. Palpites 48, 27, número 3. Câncer, simpatia para destravar a sua vida sentimental, Para encontrar um grande amor logo após peixes, tá? Câncer, suas ambições recebem um baita incentivo E os caminhos se abrem, né? Para realizar as mudanças que quer. Novos interesses devem ampliar as suas perspectivas. Sucesso com pessoas diferentes. Boas vibes no amor. A cor é vermelho. Palpites 39, 3 e 48. Leão. Leão, leão. Vem que vem com João Bidu. Leão, Marte e Plutão revelam. Novidades incríveis podem rolar, hein? Vai cestar com ótimas perspectivas e pode realizar grandes ideias. Mas, de quebra, também conta com o estímulo da lua para incrementar os seus recursos. Aí sim, né, leão? No amor, seu lado sensual vem à tona, hein? A cor é azul claro. Palpites 36, 18 e 38. Virgem. Virgem. Você vai mostrar que tem muita habilidade para conciliar interesses? Então, não hesite, não, hein? Em somar energias com colegas e parceiros. É hora de se aliar aos outros e mostrar que a união faz a força. Ou juntos somos mais fortes, né? Os astros também prometem boas novas no amor. A cor é magenta. Palpites 45, 27 e 43. Bora, bora com o nosso horóscopo do dia sempre avisando, hein? Estou esperando você lá nas minhas redes sociais e principalmente no meu site, o joaumbidu.com.br, que tem o horóscopo diário mais completo do Brasil. Ah, o meu endereço nas redes sociais, joaumbidu.oficial. Libra. Libra, você pode cestar com uma porção de compromissos, mas os astros dizem, vai ter um dos dias mais produtivos. A lua garante que a vitalidade vai crescer na saúde e não vai faltar pique para cuidar dos interesses do trabalho e do din-din. Sucesso pleno no amor. A cor é azul, palpites 4, 50 e 58. Escorpião. Escorpião, quero mandar um super abraço para Maria José, minha irmã astral de Campinas, que me acompanha há muito tempo. Não é, Maria? Olha, hoje o céu está lotado de energia boa, hein? E você vai cestar com grandes promessas. Marte e Plutão deixam sua vitalidade turbinada, indicando um dia de alta produtividade no trabalho e também em casa. No amor, pode carimbar seu passaporte para a felicidade. A cor é lilás, palpites 33, 8 e 44. Sagittário. Sagittário. Simpatia para destravar o amor, para encontrar um grande amor, né? Logo após o signo de peixe. Se liga aí, tá? Olha, Sagitta, chegou a hora de se valer das suas experiências e dos seus conhecimentos para se destacar no trabalho. Se procura emprego, não pense duas vezes em pedir ajuda aos parentes bem relacionados. E no lado amoroso, hoje a paixão vai estar no ar e o desejo vai aumentar também. Cor é preto. Palpites 33, 42, 44. Capricórnio. Ô Capricórnio, sonhando com dindim no bolso, vitórias no trabalho e amor no coração, né? Olha, se depender das estrelas, seus anseios serão uma ordem. É, as coisas vão correr de acordo com as suas expectativas e nada. Necas de pitibiriba deve atrapalhar os seus planos. Diálogo aberto e muita harmonia vão embalar o amor. A cor é verde e claro. Palpites 22 e 47. Aquário. O astral fica redondinho nos assuntos materiais e já adianto, hein? As chances de tirar a barriga da miséria são das melhores. Iniciativas e acordos com parentes ficam protegidos. No amor, convém maneirar no ciúme, hein? Cor amarelo. Palpites 37, 55 e 30. Peixes, eba! Marte agita o setor do dindim em seu horóscopo, hein? E promete um período afortunado, ideal para rechear a carteira. E de quebra, a lua segue em sua companhia e deixa o seu charme tinindo. O amor vai transbordar a harmonia. A cor é branco. Palpites 16, 34 e número 2. E agora então, né? A simpatia para destravar as coisas do amor para Maria José, que mora em Santa Cruz do Capiberibe, Pernambuco. Há seis anos que estou só, não consigo encontrar ninguém, João. Ô Maria, vamos resolver o seu problema rapidinho. Olha, faça com muita fé, hein? No primeiro dia da lua nova que está chegando, deixa eu ver aqui quando vai ser a lua nova. Não estou conseguindo localizar, mas está chegando a lua nova, tá? Coloque dentro de uma caixa de fósforos vazia, meia colher de chá de pó de guaraná e pétalas de jasmim. Feche a caixa com uma fita azul e guarde debaixo da sua cama até a primeira noite de luba cheia. Ao colocar a caixa embaixo da sua cama, faça uma oração para Santo Antônio pedindo a ele que te ajude a encontrar um amor. Então você deve enterrar a caixa no jardim ou em um vaso de Comigo Ninguém Pode. Após sete dias, desenterre a caixa e a jogue no lixo. Valeu, bebê! E eu fico por aqui. Até amanhã, se Deus quiser, hein? Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte!